Olá, todas e todos, aqui quem fala é o professor Alex Mota dos Santos para o projeto de extensão de geotecnologias na rede. Nesse vídeo eu vou mostrar a resolução de um erro que está sendo recorrente aqui no meu QGIS quando eu o integro com o chat GPT. Veja bem, todas as vezes que eu fecho e abro o meu programa e eu vou utilizar a função chat GPT aqui por esse ícone ou em complementos por aqui, ele me dá um erro. Veja só, eu vou colocar aqui, give me the geojson of Palmas Tocantins. Quando eu mando enviar, ele aparece esse erro aqui. Eu dei um print, transcrevi o erro, API incorreto e ele dá esse caminho aqui dessa página. Então eu coloquei aqui, vou copiar, vou levar para o navegador, ele faz o seu cadastro, o seu nome, eu coloquei aqui pessoal e aí você clica aqui para criar a new secret key. Olha só, ele vai criar uma nova chave, eu vou copiá-la, vou trazê-la para cá, vou colocá-la aqui, vou clicar aqui e vou mandar rodar. Quando eu faço isso, ele elimina o erro. Então tá aqui, Palmas Tocantins, vou colocar aqui o Google para eu mostrar então que agora vai dar certo. Então eu vou aqui em camada gerenciador, protocolo, geojson, coloca aqui, adicionar, olha só, o ponto cai na cidade de Palmas. Aí é só você fazer como você viu no outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, familiares. Até o próximo vídeo.